Música Senadores da Comissão do Impeachment vão se reunir hoje com o presidente do Supremo Tribunal. Eles vão definir o cronograma de trabalho para a nova fase do processo contra a presidente afastada. Relatório da CPI do HSBC pode ser votado hoje. E no plenário, senadores podem analisar a medida provisória que amplia prazo para agricultores quitarem débitos de crédito rural. Esses são os destaques desta terça-feira aqui no Senado. Bom dia. O cronograma de trabalho será o tema principal da reunião que o presidente da Comissão Processante do Impeachment, senador Raimundo Lira, terá hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O ministro vai presidir a comissão. O senador falou da reunião para a Rádio Senado. Essa reunião vai ter o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Comissão de Impeachment, que sou eu, e o relator. Todos três com as respectivas equipes técnicas. O que nós vamos definir é exatamente o cronograma de trabalho dessa segunda fase da comissão especial, que nós chamamos de comissão especial do impeachment, mas agora chamamos de comissão processante. E vai agora realmente, essa segunda fase, começar o processo propriamente dito. O rito que nós vamos adotar é o rito do impeachment de 1992, porque qualquer mudança a suas alturas poderia criar alguma condição para a judicialização, o que não é conveniente. Raimundo Lira informou que a primeira reunião da comissão processante será na terça-feira da semana que vem. Está prevista para hoje, às duas e meia da tarde, a votação do relatório final da CPI do HSBC. Os senadores tiveram acesso aos documentos com informações dos brasileiros com conta na sede do banco na Suíça. Os dados foram liberados para a CPI em janeiro pelo governo francês. A comissão parlamentar de inquérito do HSBC foi instalada em março do ano passado para investigar irregularidades em contas que clientes brasileiros do banco mantinham na Suíça. De acordo com informações divulgadas por um consórcio internacional de jornalistas, a instituição teria ajudado correntistas a sonegar impostos. Só entre 2005 e 2007, 7 bilhões de dólares teriam sido movimentados do Brasil para o HSBC na Suíça de forma ilegal e abastecido contas de mais de 8 mil brasileiros. A CPI ouviu 15 pessoas no ano passado, entre elas os jornalistas responsáveis pela divulgação do caso no Brasil e o ex-funcionário do banco que denunciou o esquema de contas ilegais. No final de 2015, os senadores decidiram encerrar os trabalhos da comissão por não poderem ter acesso aos documentos do caso, que ficou conhecido como Swiss Leaks. Mas em janeiro, o governo francês autorizou que cópia dessa documentação fosse entregue aos parlamentares. O prazo para funcionamento da comissão foi prorrogado até outubro. A produção de energia elétrica a partir de fontes alternativas pode ter um regime especial de tributação. É o que prevê um projeto de lei que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que tem reunião daqui a pouco, às 10 horas. O regime especial de tributação tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento das fontes alternativas de energia elétrica. O REINFA prevê isenção de tributos como PIS-PASEP, COFINS, imposto de importação e sobre produtos industrializados. O novo regime vai beneficiar empresas de pesquisa, desenvolvimento e produção de equipamentos usados tanto na geração quanto no armazenamento de energia eólica, solar e de biomassa. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle tem reunião às 9h30 da manhã entre os projetos da pauta um que altera a Política Nacional de Educação Ambiental. Um dos projetos em análise altera a Política Nacional de Educação Ambiental, aprovada em 1999. Uma das mudanças estabelece que a interdependência entre o meio ambiente, os seres humanos e os animais deve ser levada em conta nessa modalidade de educação. Outra proposta na pauta altera o Estatuto das Cidades, tornando obrigatória a definição pelos planos diretores de áreas verdes e áreas a serem reflorestadas. O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, de acordo com o artigo 182 da Constituição Federal. Os senadores analisam também projeto que obriga que a captação de água da chuva seja prevista nos projetos de edificações residenciais, comerciais e industriais, tanto de uso público como de uso privado. A justificativa é a redução cada vez maior da oferta de água pelos sistemas convencionais de distribuição. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. O projeto que criou o Sistema de Comunicações Ópticas para a Defesa Nacional está na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia. E o primeiro item na pauta da Comissão de Educação é o projeto que amplia os incentivos fiscais para fomentar atividades de caráter desportivo. E logo mais às 11 horas da manhã vai ser feita uma sessão especial no Plenário do Senado para comemorar os 100 anos de fundação do Hospital Amaral Carvalho. Localizado na cidade de Jaú, em São Paulo, o hospital é um centro de oncologia e de transplante de medula óssea. Durante a sessão será entregue a medalha Mérito Parlamentar da Saúde e diplomas de reconhecimento a personalidades e cidadãos comuns pela ação de solidariedade com os pacientes que têm câncer. Às duas à tarde, o Plenário terá a sessão deliberativa. Na pauta, a medida provisória que trata do refinanciamento de dívidas de produtores rurais e caminhoneiros. Os produtores terão mais prazo e desconto para quitarem débitos do crédito rural, enquanto os contratos de financiamento de caminhoneiros com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social serão expandidos. Também na pauta, duas propostas de emenda à Constituição. A que estende a desvinculação de receitas para estados e municípios e a que permite o uso de dinheiro depositado na Justiça para pagar dívidas públicas. Você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto